Olha, a partir de hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história das escolas de samba de Florianópolis. O carnaval tá ficando cada vez mais perto e os integrantes trabalham pra deixar tudo pronto pra aquela hora. A equipe da Acadêmicos do Sul da Ilha está dedicada à finalização da comissão de frente, mas o resto está pronto, esperando pela passarela. Os trabalhos começaram há três meses e o enredo vai unir tradição e amor pelo esporte na ilha de Santa Catarina. O Acadêmicos do Sul da Ilha vem com 100 anos do Havaí na voz de um torcedor. E é essa paixão do torcedor pelo Havaí que a gente vai mostrar na avenida. A gente conta que nessa ilha mística, maravilhosa, mágica, um bando de bruxos estão reunidos na Bahia Sul e escuta um murmurinho de que uma nova associação de futebol vai nascer. Então, elas resolvem dar uma força e fazer do Havaí uma lenda. São mais de 1.700 pessoas envolvidas no planejamento e confecção das roupas e alegorias. A escola tem 15 anos de dedicação ao Carnaval, mas esse ano será diferente. Este é o ano de estreia da Acadêmicos do Sul da Ilha no grupo especial. E a correria para a finalização das fantasias é grande. A Célia está bordando essas roupas desde novembro. Célia, como é que está sendo essa correria agora antes do Carnaval? A correria está sendo boa. A expectativa é grande. A gente, já como vocês estão vendo, estamos acabando os últimos detalhes dos bordados. Estamos já partindo para uma expectativa de ser campeão. Enquanto algumas escolas estão preocupadas em finalizar a fantasia, outra escola, a União da Ilha, está preocupada com as fases finais da alegoria. O seu Marcos está aqui desde cedinho trabalhando. Seu Marcos, o que falta agora para finalizar? Nossa parte final é o isopor. Está faltando terminar o isopor, a nossa escultura, entendeu? A escultura principal, que faz parte do heredito da escola. Que é o dragão? É o dragão e o índio. Seu Marcos veio do Amazonas para se dedicar ao enredo da União da Ilha da Magia, que este ano vai homenagear a música de Florianópolis, com foco na banda local das Aranhas. O verde-branco da escola, que já completou 22 anos, decora o carro de desfile que retorna depois de dois anos longe do grupo especial. Nós vamos destilar com mais de 1.700 pessoas, a bateria com mais de 160 componentes. Isso é inédito, por quê? Isso é as pessoas que acompanham o DASA, elas querem fazer essa homenagem ao DASA também, mais uma homenagem ao DASA. E destilar na União para eles está sendo um prazer. Então a União deve estar levando para a avenida mais de 70% dos seus componentes novos, que são torcedores do DASA. O DASA não tem fã, ele tem torcedor. E esses torcedores vão estar na avenida, junto com a União da Ilha da Magia, para fazer um grande espetáculo e fazer uma grande homenagem à altura dessa banda. As músicas, o enredo e a estrutura das escolas podem ser diferentes, mas todos os anos a missão delas é a mesma, vencer. Legenda por Sônia Ruberti